Oi gente! Oi gente! Olha a gente tá brincando de areia! Ah, cês tão brincando de areia porque tem uma folha, olha! Olha aí, cê tá brincando pra eles! Olha! Deixa eu pegar outro! Ah, cês tão tão bonitinho! Olha! 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 A gente também tá fazendo isso! Isso! Não é duro? É! Então agora, gente, o que eu fiz? Um bolinho! Olha o telefone da Pepe! Da rosa! Tudo eu tô fazendo a rosa! Eu tô fazendo a tia Billy! É! O que eu fiz é a tia Billy! Porque é a tia! Ah! E a outra é nova! É nova? Qual é o nome da sua outra professora? Stephanie! E a outra? Tia nova! A tia que leva as pequenininhas! A que cuida das pequenininhas! E a outra é grande! Para cuidar do grande! E a tia? E a tia? E a tia? Tia Billy! Corta... Da... 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 A tia Billy! E aí, a tia Billy! E aí, a tia Billy! Cuida só de você! E aí, um de mim! E a outra? Não, de mim não! É dos outros? É do grande! É do grande? É! É do Pedro da Vitória! Que legal! As pessoas estão... Estão novas! Estão... Minha tia! Estão minha tia! Estão minha tia! Que eu gosto!